E aí galera do Narguile Club, tu vira a bola, e eu, e eu, vira a bola, e a gente quer gravar um review pra vocês, desse mesmo fogo, tava tudo bonitinho, nesse queima, review legal, e aí aconteceu os problemas e perdeu o vídeo. Então a gente tá indo viajar, vai deixar já o vídeo pronto novamente, pois vamos falar de Cocoa, Candix Lúcio de Cocoa. E é isso aí, vou falar um pouquinho do cheiro aqui pra vocês, lembrando, esse fumo ele já foi climatizado, porque ficou, o que, três dias, ficou três dias aberto, tá já um anel puro, vocês apertam o tabaco assim, ele sai o calvinho, corte padrão, cor padrão, melaço padrão da Tangiers, já climatizado, como eu disse, e vou falar o cheiro dele pra vocês. Uma delícia, eu não falei nada até agora, é o fumo humano. Beleza galera, é isso aí, eu andrei fazendo aqui o fumo Cocoa, da Tangiers que nada mais é coco com chocolate. Eu já comei muitas vezes, o Andrei experimentou a primeira vez no dia aqui, comprou, hoje já tá diferente, né? Já, hoje já tá bem diferente do dia que a gente abriu, que foi o dia da unboxing que a gente fumou, que a gente perdeu, eu já gostei bastante do fumo, bastante mesmo, espero um pouquinho que agora eu vou fumar, fala aí. A review é sua, não sei o que fala. Seguinte pessoal, cheiro pra mim. O cheiro, na minha opinião, puxa mais pro chocolate. Já tá climatizado, não tô mais sentindo cheiro de tabaco nenhum, no primeiro dia que a gente abriu, a gente fez uma climatização instantânea e a gente fumou depois usando aquela climatização que uma vez o grande Ernesto ensinou a gente, que era separar um pouquinho só pra você usar, que o climatiza mais rápido e monta o rocha. Ficou tão bom quanto. A diferença de lá pra cá, na minha opinião, foi o melasco. Dessa vez tá muito mais do lado, então eu acredito que vai durar mais a sessão. E o gosto também mudou um pouquinho. O gosto fica mais presente, na minha opinião. Voltando a falar do cheiro. O cheiro, na minha opinião, então, só pra finalizar, puxa mais pro chocolate e eu não consigo sentir cheiro de coco. Eu sinto, eu sinto cheiro de coco, bem pouquinho, não vou sentir porque eu já senti bastante de coco nesse fundo. Lembro um pouco do coco no fundo, mas a predominância realmente é chocolate. Lembrando que a gente tá aqui no, legal, porque é o André, a gente tá com a linha de barro, três co-compiste e um abafo. Vou tentar tirar uma barro, pode, né? Pode, pode tirar. Tá usando a nova rose. O pessoal pediu pra falar aí no vídeo do unboxing sobre a rambieira. Olha, gente, a mangueira não tem novidade nenhuma referente a fancy rose. É igual esse modo, não muda em nada, eu tô achando que o comprimento é menor. Pega lá. Bom, fala um pouquinho. O que eu senti de diferença dessa daqui pra fancy? O conduíte dela é bem menor. Você pegou a... Ele pegou a rambieira que não, certo. Seguinte, pessoal. O conduíte dela é mais mole, tá? Ele é um pouquinho mais maleável. E a... Essas voltinhas, essas ranhuras dela assim, ó. Ela é um pouco menor que da fancy. É igual a que ele trouxe, eu vou comprovar. Bom, comprimento é igual. Comprimento é igual. O que muda é realmente isso aqui pra mim. É conduíte. É mais duro. É... É diferente, tá? E ela não é tão... Que nem se você lá... A gente acabou de lavar ela. Ela não ficou com tanta água quanto fica na fence. Porque ela não tem... Por dentro ela, eu acho que é um pouco mais lisa. Acaba sendo um pouco mais lisa. O desenho é quase idêntico também, ó. Só muda que as bolinhas são maiores. E o reino dela deve ser o quê? Uns dois centímetros maior. Bom, da mangueira é isso. Não vou ficar prolongando muito a mangueira. Porque é igual a fence. A única coisa que vale o acabamento dela é bem pior. Pode chegar. Vale lembrar o acabamento dela. Que é bem inferior. A outra vem até... Com furo. Furo. Ela vem meio que destacada. Com os pedaços de plástico pra fora. Nesse aspecto tem peça. Agora falando um pouquinho do Tangiers. Vamos falar aqui do Tangiers. Bom, eu nem falo do cheiro. O cheiro pra mim do fumo é muito bom. Eu dou de cara uma nota 9 pro cheiro. Pra mim, cheiro nota 9 também. O sabor do fumo. Eu acho que o sabor, ele é... Melhor que o do cheiro. Tá? O sabor eu acho que é assim, ó. Quando você puxa, você sente mais o coco. Puxando, fumando. O sabor puxa mais pro lado do coco. E o aroma que ele deixa no ar a fumaça é muito gostoso. Mas aí o aroma já muda. Pra mim é chocolate. É uma mistura bem legal. Tem momentos que você vai sentir na sessão coco. Ou se o chocolate aumenta na mistura. Tá bem presente. Mas o que dá pra perceber isso. Isso de todas as vezes que ele já fumou. É que o cheiro daqui, se você chegar aqui no ambiente. Você vai sentir cheiro de chocolate. O meu pai já falou. Ele passou pela safra. Nossa, é de chocolate? Que o cheiro fica no meio de bem gostoso. Mas a fumada pra mim lembra. Puxa bastante um pouco mesmo. Então é isso aí. Pra mim, sabor nota 8. Também nota 8. Uma fumaça que eu gosto bastante. Uma fumaça. Vamos falar da fumaça? É de 10. 10 é 10. Pra mim também é 10. Eu acho que essa fumaça espetacular. Densa. Do jeito que eu vou mostrar. Duração. Duas sessões tranquilamente. A terceira se você for corajoso. É. Mas rola. Certo, gente. Eu acho que foi uma review um pouco rata. Começamos saídas. Estamos indo viajar. Houve um premisso aí. Eu perdi meu celular. Mas acho que... Falando rápido, dá pra vocês entenderem. É um fumaça que eu recomendo. Recomendo bastante. Compraria. Compro. Vou comprar. E gostei muito. Entrou no meu top 10 de fumos aí. Eu gostei bastante. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi rápido. Foi bom. Falamos da mangueira. Falamos do fumo. Espero que vocês tenham curtido bem o feriado. E até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto